Os jornalistas presentes e que estão nos acompanhando na TV. Apresentação do Juan Cruz, nosso 14º reforço do ano. O Juan chega ao Vasco com um contrato de empréstimo até o final do Brasileiro, da Série A, até o final do ano, na verdade, como opção de compra, e já falei para ele, eu não quero que ele volte. Então, a gente acredita muito nesse jogador que vem para compor o nosso elenco como posição de centroavante, no ataque, mas ele veio contratado como centroavante, um jogador que a gente já monitorava e surgiu a oportunidade de trazer. Então, eu fiquei muito satisfeito em poder tocar essa negociação, ligar para o Juan, agradecer ao Santos também pela lisura no negócio e a gente poder apresentá-lo. já treinou, já fez gol em jogo treino, está pronto para jogar, está no BID e que seja, Juan, um ano de muito sucesso para você e para nós aqui no Vasco, dentro desse processo de reformulação, de montagem de elenco que a gente começou em janeiro. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo.